Mania de você. Mércia se vinga de Molina e escancar a golpe por herança de Luma. Vilã vivida por Adriana Esteves, Mércia vai cortar os laços em definitivo com Molina ao escapar da morte em Mania de você. Os cúmplices vão entrar em conflito nesta semana para valer. Na primeira briga, ela revelará a Mavi, que o empresário é seu pai, e será jogada no lixo feito um pano chão velho. Em seguida, ela ameaçará jogar todos os podres do amante na roda, e ele mudará de estratégia. Fingirá ser bonzinho para matá-la. A governanta chegará a ser dopada e mergulhada de roupa e tudo em uma banheira, para morrer como se tivesse se suicidado. Mavi e Luma descobrirão uma fraude na Zontex, e chegarão a tempo de impedir o assassinato de Mércia. Ela então, ainda zonza, vai revelar a herdeira de Cecília, que a mãe dela não amava Molina, e que queria se separar. A governanta contará sobre o caso que a mãe de Luma tinha com Alfredo, e por que Molina criou a filha de outro homem, como se fosse dele. Tudo pela herança dela. O clima ficará ainda mais tenso depois disso. A personagem de Agatha Moreira, ficará uma fera e expulsará Molina da ilha, mas ele sairá armado, e apontará a pistola para a cabeça de Viola. Tchau.